Sucesso meu parceiro, meu sim, um toque 10 E para com isso, lembra o que a gente combinou Quando um briga, o outro faz as pazes Quando um altera a voz, o outro dá uma de covarde Eu sei que o dia já desgasta a gente É uma porrada de gente botando pilha Querendo acabar com o nosso relacionamento Mas tomar cuidado com essas falsas intrigas Para e pensar direito, pra que brigar amor? Lembra dos perrengues que a gente já passou E põe na balança o que a gente conquistou Para e pensar direito, pra que brigar amor? A gente junto é um casal foda Por isso que a gente incomoda A máquina de sentimentos E para com isso, lembra o que a gente combinou Que quando um briga, o outro faz as pazes Quando um altera a voz, o outro dá uma de covarde Eu sei que o dia já desgasta a gente É uma porrada de gente botando pilha Querendo acabar com o nosso relacionamento Mas tomar cuidado com essa falsa intriga Para e pensar direito, pra que brigar amor? Lembra dos perrengues que a gente já passou E põe na balança o que a gente conquistou Para e pensar direito, pra que brigar amor? A gente junto é um casal foda Para e pensar direito, pra que brigar amor? Lembra dos perrengues que a gente já passou E põe na balança o que a gente conquistou Para e pensar direito, pra que brigar amor? A gente junto é um casal foda Por isso que a gente incomoda Por isso que a gente incomoda Não tá me fazendo bem Não tô certo em fazer isso Tô colocando um futuro de alguém Que não é meu em risco Você poderia estar bem melhor No melhor bar que essa cidade tem E meio por acaso conhecer alguém Mas não, vou te prender, mas não O erro não tá em você É que ainda sou de outra pessoa A falha desse relacionamento Foi eu ser de outra Parte dessa culpa é dela Que ele ficou pra mim E a pior parte vai ser minha Por não resistir Parte dessa culpa é dela Que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha Por não resistir Você poderia estar bem melhor No melhor bar que essa cidade tem E meio por acaso conhecer alguém Mas não, vou te prender, mas não O erro não tá em você É que ainda sou de outra pessoa A falha desse relacionamento A falha desse relacionamento Foi eu ser de outra Parte dessa culpa é dela Parte dessa culpa é dela Que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha Por não resistir Parte dessa culpa é dela Que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha Por não resistir E a pior parte vai ser minha A máquina de sétima Quanto eu pago a conta do carro Vai secando seu cabelo molhado Logo em seguida a gente vai sentindo Ao posto onde você deixou seu carro Com o celular na mão e o olhar de arrependida Só no contato amor foram doze mensagens E cinco ligações perdidas E antes de descer confere no espelho Olha no pescoço vê se não tem nenhum ojo Pergunta se na roupa ficou meu cheiro Dá um beijo rápido e fala adeus Sai da minha vida cantando Eu tô no pátio do posto Louco, louco, louca Ela voltou pro outro Coração no puro áudio Eu tô fingindo costume Mas transar com alguém De outro alguém Não pode ter ciúmes Eu tô no pátio do posto Louco, louco, louca Ela voltou pro outro Coração no puro áudio Eu tô no pátio do posto Eu tô no pátio do posto Mas transar com alguém De outro alguém Não pode ter ciúmes Não pode ter ciúmes A máquina de sentimentos E antes de descer confere no espelho Olha no pescoço vê se não tem nenhum ojo Pergunta se na roupa ficou meu cheiro Dá um beijo rápido e fala adeus Sai da minha vida cantando Eu tô no pátio do posto Louco, louco, louca Ela voltou pro outro Coração no puro áudio Eu fingindo costume Mas transar com alguém De outro alguém Não pode ter ciúmes Eu tô no pátio do posto Louco, louco, louca Ela voltou pro outro Coração no puro áudio Eu fingindo costume Eu fingindo costume Mas transar com alguém De outro alguém Não pode ter ciúmes Não pode ter ciúmes Não pode ter ciúmes Você me olhou Agora minha vida Acredita Acredita Nunca acreditei Em amor a primeira vez Até você aparecer Do nada E arrancar minha cachaça Com seu beijo de batom Até você aparecer Do nada E quem diria que do carro Agora até tirei meu som Oh, oh, oh E quem me viu Se visse hoje Não acreditaria Que um castiaceiro Virou homem de família Troquei a noite pelo dia E quem me viu Se visse hoje Não acreditaria Troquei o bar E agora é só sorveteria Só eu e ela Quem diria Que um castiaceiro Virou homem de família Até você aparecer Do nada E arrancar minha cachaça Com seu beijo de batom Até você aparecer Do nada E quem diria que do carro Agora até tirei meu som E quem me viu Se visse hoje Não acreditaria Que um castiaceiro Virou homem de família Troquei a noite pelo dia E quem me viu Se visse hoje Não acreditaria Troquei o bar E agora é só sorveteria Só eu e ela Só eu e ela Quem diria Que um castiaceiro Na minha boca Você vai lá em casa Você vai lá em casa Estou aqui pra te impressionar Sua batonzada Na minha boca Eu era Eu era o mal Dos porta-mala Dos porta-malas Disparador de alarme Abrindo de lata Valia nada Valia nada Só batonzada Na minha boca Já mudou esse cara Já mudou esse cara Menos um maluco Uma anoitada Menos um maluco Uma anoitada A máquina de sentimento A máquina de sentimento Mesa 12 Mesa 12 No restaurante de esquina Mesa 12 Minha garrafa de bebida Eu falo que vou terminar Eu falo que vou terminar Você começa a chorar E mudar de assunto Eu respiro fundo E você dá um gole Na minha bebida E pede só mais uma despedida Na hora do adeus Você bateu aquela porta E já deitou na cama Me beijando Falou que eu era O amor da sua vida E me amou chorando Era só você e eu Na hora do adeus Você bateu aquela porta E já deitou na cama Me beijando Falou que eu era O amor da sua vida E me amou chorando Era só você e eu Eu ia te dizer adeus Deus Mas mandei E a galera dos paredontes Estourando a máquina de sentimento Taca aí ó A máquina Vem Eu falo que vou terminar Você começa a chorar E mudar de assunto Eu respiro fundo E você dá um gole Na minha bebida E pede só mais uma despedida Na hora do adeus Você bateu Você bateu aquela porta E já deitou na cama Me beijando Falou que eu era O amor da sua vida E me amou chorando Era só você e eu Na hora do adeus Eu ia te dizer adeus Mas não deu Mas não deu Mas não deu Mas não deu A máquina De sentimentos Fotos e lembranças Espalhadas pelo chão Aqui no meu quarto Sozinho com a solidão Imaginando Imaginando se você Pensou em mim Quando me deixou aqui Uma em 15 da manhã Tomando meu uísque Pensando em ti Esperando amanhecer Na esperança de te ver Comigo aqui Comigo aqui Foi o que eu sempre quis Vem me fazer Vem me fazer feliz Fotos e lembranças Espalhadas pelo chão Aqui no meu quarto Estou sozinho Com a solidão Imaginando se você Pensou em mim Quando me deixou aqui Quando me deixou aqui Uma em 15 da manhã Tomando meu uísque Pensando em ti Esperando amanhecer Na esperança Na esperança de te ver Comigo aqui Comigo aqui Comigo aqui Feliz Feliz Fotos e lembranças A Máquina A Máquina A Máquina A Máquina De Sentimento É pra tocar no seu coração No seu paredão rapaz Escuta aí ó Tá aí ó Te falei mas você não Me ouviu Quis viver Na ilusão Um vazio que você Deixou em mim Maltratou meu coração Não ligou Não ligou pra minha solidão Tinha que acabar assim Será triste uma noite sem você Mas será o melhor pra mim Não importa o que me faça Não tem paixão quando me abraça Sem destino para longe Eu sei que vou Irei em busca de um novo amor E quando despertar Não irá me encontrar Quem sabe aí meu pintor Viz você consiga entender Que a minha vida não pertence a você E quando despertar Não irá me encontrar Quem sabe aí meu pintor Viz você consiga entender Que a minha vida não pertence a você De você só vou lembrar-me Quando tudo começou Com você é a mulher Que eu sempre sonhei em mim também Pois você meu bem mudou Pois você meu bem mudou Pois você meu bem mudou Acho que você não entendeu Que quando amor se acaba Na verdade nunca se amou E siga seu caminho Que eu vou em busca do meu Acho que você não entendeu Que se acabou Meu amor não tera mais uma vez E por favor não tente me achar Você não gostaria do que vai encontrar Então verás que sou feliz com esse amor Como jamais serei com você Acho que você não entendeu Acho que você não entendeu Que quando amor se acaba Na verdade nunca se amou E siga seu caminho E siga seu caminho Que eu vou em busca do meu Acho que você não entendeu Que se acabou Meu amor não tera mais uma vez E por favor não tente me achar Você não gostaria do que vai encontrar Então verás que sou feliz com esse amor Como jamais serei com você Com você Com você Com você Com você É a cachaça entrando E a verdade saindo Com você Ô musicão Quero em meu lugar Deixaria do jeito que tá Você ficar carente Eu te uso e te devolvo Pro seu titular Seria um jeito certo Seria um jeito certo Se meu coração Fuste um pouco mais discreto Num bater sem beat forte Onde tem que ser discreto Enxergasse o sentimento em corpo Que teoricamente Tinha que ser Apenas um objeto Apenas um objeto Como é que faz Como é que faz Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais Como é que faz Como é que faz Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais Mais do que um ser que só faz amor selvagem Quero te ver acordar sem maquiagem Seria um jeito certo se meu coração fosse um pouco mais discreto Não bater sem beat forte, onde tem que ser discreto Enxergasse o sentimento em corpo que teoricamente tinha que ser Apenas um objeto Como é que faz, como é que faz Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais Como é que faz, como é que faz Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais Mas o que eu sei é que só faz amor selvagem Quero te ver acordar sem maquiagem Quero te ver acordar sem maquiagem A noite passada vi você discutindo Com seu namorado parecia infeliz Você olhava pra mim, queria fingir Então diz pra esse cara, chega agora é o fim Ele te deixa em casa todo fim de semana E sai com os amigos pra se divertir E você não percebe, ele tem mais de vinte mulheres Por que você não vê? E você não entende por que Será que não sente pra que vai se prender Chora, toda vez que me vê Chora, eu quero você Chora, sinto falta desse amor Chora, ele não te merece Por que não esquece? Se aquece meu calor Chora, toda vez que me vê Chora, eu quero você Chora, sinto falta desse amor Chora, ele não te merece Por que não esquece? Porque não esquece Se aquece meu calor Um abraço pra todos os paredões Estourando a marca de sentimentos Ele te deixa em casa todo fim de semana E sai com os amigos pra se divertir E você não percebe, ele tem mais de vinte mulheres Por que você não vê? Mas você não entende por que Será que não sente pra que vai se prender Chora, toda vez que me vê Chora, eu quero você Chora, sinto falta desse amor Chora, ele não te merece Por que não esquece? Se aquece meu calor Chora, toda vez que me vê Chora, eu quero você Chora, sinto falta desse amor Chora, ele não te merece Por que não esquece? Se aquece meu calor Isso é pra precição A Máquina de Sentimentos Você fez tudo o que eu pedi pra você não fazer E conseguiu me perder logo pra você Sabia que não ia me escutar Sorte a minha em te ver Você fechou seus olhos Tampou os ouvidos Se fez de mudo E acordou em desespero Na prova com seus próprios erros Tão dizendo por aí Que nunca se esquece um amor Vai com calma, espera aí O que foi mesmo que você falou Tão dizendo por aí Que nunca se esquece um amor Vai com calma, espera aí O que foi mesmo que você falou E é Fabrício Santos A Máquina de Sentimentos Você fechou seus olhos Você fechou seus olhos Tampou os ouvidos Se fez de mudo E acordou em desespero Na prova com seus olhos Na prova com seus próprios erros Tão dizendo por aí Que nunca se esquece um amor Vai com calma, espera aí O que foi mesmo que você falou Tão dizendo por aí Que nunca se esquece um amor Vai com calma, espera aí O que foi mesmo que você falou Você foi a melhor coisa que eu nunca tive Por pouco eu não me iludo Obrigado por estragar a dor A Máquina de Sentimentos A Máquina de Sentimentos Procurei em outros braços Sente seu calor Procurei em outras bocas Sente seu sabor Procurei em outro corpo Um perfume seu Mas meu coração Não te esqueci O amor é assim Chega de repente Faz a gente se perder Tá marcado em mim Não sai do pensamento Querendo me enlouquecer Pode ir embora Deixe as lembranças Que já estaram de nós dois Já a qualquer hora Vai se arrepender E a saudade vem depois Não adianta Segue seu caminho Sem lembrar que um dia eu fui O amor da sua vida Vai fechar a porta Faz como se tudo não passasse de ilusão Me ignora Extrai o sentimento E vai atrás de outra paixão Esquece tudo Prometo não chorar E nem tentar te convencer Que um dia amei você O amor é assim Chega de repente Faz a gente se perder Tá marcado em mim Tá marcado em mim Não sai do pensamento Querendo me enlouquecer Pode ir embora Vestia lembranças Que já estaram de nós dois Que a qualquer hora Vai se arrepender E a saudade vem depois Não adianta Não adianta Segue seu caminho Sem lembrar que um dia eu fui O amor da sua vida Vai fechar a porta Faz como se tudo não passasse de ilusão Me ignora Destrói o sentimento E vai atrás de outra paixão Que esqueci tudo Prometo não chorar E nem tentar te convencer Que um dia amei você Boricedes O cara das bandas No ritmo do pagode Eu sinto a batida No calor do teu sorriso Eu encontro a vida Teu olhar é como o sol Tão brilhante e quente No teu abraço Eu encontro o meu presente Oh amor Você é a minha canção No ritmo do pagode Eu sinto a emoção Oh amor Você é a minha paixão No teu sorriso Eu encontro A inspiração A lua ilumina a noite A lua ilumina a noite As estrelas brilham no céu Mas nada se compara A beleza do teu pé Teu amor é como um rio Tão profundo e tão puro No teu beijo Eu encontro o meu futuro Oh amor Você é a minha canção No ritmo do pagode Eu sinto a emoção Oh amor Você é a minha paixão No teu sorriso Eu encontro A inspiração No ritmo da batida Eu sigo a minha trilha Caminhando pela vida Cada dia uma maravilha Não importa o lugar Não importa a cidade Eu faço a minha história Eu crio a minha realidade Eu sou o mestre do meu tino O autor da minha canção No palco da vida Eu não aceito imitação No ritmo do rap No flow do trap Eu sigo o meu caminho Eu não olho para trás Cada obstáculo É uma chance de crescer Cada desafio É uma lição Para aprender Eu sigo em frente Eu não tenho medo De errar Porque eu sei Que cada passo Me leva a um lugar Eu sou o mestre Do meu tino O autor da minha canção No palco da vida Eu não aceito imitação No ritmo do rap No flow do trap Eu sigo o meu caminho Eu não olho para trás No final do dia Quando a noite cai Eu olho para o céu E vejo as estrelas brilhar Eu sei que a minha jornada Só está começando No ritmo do rap Eu continuo cantando No coração do sertão Somos o sol escaldante A beleza se revela Tão vibrante e radiante O café não manda Quero um acadimo Juvazeiro No ritmo desse forró Eu canto e danço O dia inteiro Na batida desse forró Na batida desse forró Eu sinto a emoção Eu canto e danço o dia inteiro Na batida desse forró Eu canto e danço o dia inteiro Na batida desse forró Na batida desse forró Eu canto e danço o dia inteiro Sucesso meu parceiro Milcinho Toque 10 Vem parar com isso Lembra o que a gente combinou Quando um briga O outro faz as paz Quando um altera a voz O outro dá uma de covarde Eu sei que o dia já desgasta a gente É uma porrada de gente botando pilha Querendo acabar com o nosso relacionamento Mas tomar cuidado com essas falsas intrigas Para e pensar direito Pra que brincar, amor? Lembra dos perrengues que a gente já passou E pôr na balança o que a gente conquistou Para e pensar direito Pra que brincar, amor? A gente junto é um casal foda Por isso que a gente incomoda A máquina de sentimentos E para com isso Lembra o que a gente combinou Que quando um briga O outro faz as paz Quando um altera a voz O outro dá uma de covarde Eu sei que o dia já desgasta a gente É uma porrada de gente botando pilha Querendo acabar com o nosso relacionamento Mas tomar cuidado com essas falsas intrigas Para e pensar direito Para que brincar, amor? Lembra dos perrengues que a gente já passou E põe na balança o que a gente conquistou Para e pensar direito Para que brincar, amor? A gente junto é um casal foda A gente junto é um casal foda Para e pensar direito Para que brincar, amor? Lembra dos perrengues que a gente já passou E põe na balança o que a gente conquistou Para e pensar direito Para que brincar, amor? A gente junto é um casal foda Por isso que a gente incomoda Por isso que a gente incomoda Não tá me fazendo bem Não tô certo em fazer isso Tô colocando um futuro de alguém Que não é meu em risco Você poderia estar bem melhor No melhor bar que essa cidade tem E meio por acaso conhecer alguém Mas não, vou te prender Mas não O erro não tá em você É que ainda sou de outra pessoa A falha desse relacionamento Foi eu ser de outra Parte dessa culpa é dela Que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha Por não resistir Parte dessa culpa é dela Que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha Por não resistir Você poderia estar bem melhor No melhor bar que essa cidade tem E meio por acaso conhecer alguém Mas não, vou te prender Mas não O erro não tá em você É que ainda sou de outra pessoa A falha desse relacionamento A falha desse relacionamento Foi eu ser de outra Parte dessa culpa é dela Parte dessa culpa é dela Que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha Por não resistir Parte dessa culpa é dela Que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha E a pior parte vai ser minha Por não resistir Isso é Fabrício Santos Quanto eu pago a conta do carro E vai secando seu cabelo molhado Logo em seguida a gente vai sentindo Da posta onde você deixou seu cabelo Com celular na mão e o olhar de arrependida Só no contato amor foram doze mensagens E cinco ligações perdidas E antes de descer Confere no espelho Olha no pescoço Vê se não tem nenhum ojo Pergunta se na roupa Ficou meu cheiro E dá um beijo Dá um beijo rápido e fala adeus Sai da minha vida cantando Eu tô no pátio do posto Louco, 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 louco Louco, louco, louco Ela voltou pro outro Coração no puro Ódio fingindo costume Mas transar com alguém De outro alguém não pode ter ciúmes Eu tô no pátio do posto Louco, louco, louco Ela voltou pro outro Coração no puro Ódio fingindo costume Mas transar com alguém De outro alguém não pode ter ciúmes Não pode ter ciúmes A máquina de sentimentos E antes de descer Confere no espelho Olha no pescoço Vê se não tem nenhum ojo Pergunta se na roupa Ficou meu cheiro E dá um beijo rápido e fala adeus Sai da minha vida cantando Eu tô no pátio do posto Louco, louco, louco Louco, louco Ela voltou pro outro Coração no puro Ódio fingindo costume Mas transar com alguém De outro alguém não pode ter ciúmes Eu tô no pátio do posto Louco, louco, louco Ela voltou pro outro Coração no puro Ódio fingindo costume Mas transar com alguém De outro alguém não pode ter ciúmes Não pode ter ciúmes E pra tocar no seu pensamento A máquina de sentimentos Te olhei e você me olhou Agora minha vida Acredita Nunca acreditei em amor A primeira vez Até você aparecer Do nada E arrancar minha cachaça Com seu beijo Com seu beijo de batom Até você aparecer Do nada Do nada Do nada E quem diria que do carro Agora até tirei meu som E quem me viu Se visse hoje não acreditaria Se visse hoje não acreditaria Troquei o bar agora Troquei o bar agora só sorveteria Só eu e ela quem diria Que um cacho de aceiro Virou homem de família Eu era um mala Eu era um mala dos porta-malas Disparador Disparador de alarme Abrindo de lata Valia nada Sua batonzada Na minha boca Mudou esse cara Menos um maluco Na noitada Fabrício Santos A máquina de sentimentos Deixei uma gaveta reservada Pra guardar seus esquecidos Quando cê vai lá em casa Complica ouvindo seus ódios antigos De uma hora atrás Ou boca que me traz paz Tá na hora de me apresentar Pra sua família Ou vai ficar me escondendo Na sua galeria Eu não tô aqui pra te impressionar Mas é impressionante Cê fez celular Eu era um mala Dos porta-malas Disparador de alarme Abrindo de lata Valia nada Só batonzada Só batonzada Na minha boca Mudou esse cara Eu era um mala Dos porta-malas Disparador de alarme Menos um maluco Na noitada Sucesso Gustavo Lima Do porta-malas Menos um maluco Menos um maluco Uma noitada Menos um maluco Uma noitada Uma noitada Uma noitada Minha garrafa Minha garrafa de bebida Eu falo que vou terminar Você começa a chorar Você começa a chorar E mudar de assunto Eu respiro fundo E você dá um gole na minha bebida E pede só mais uma despedida Na hora do adeus Você bateu aquela porta E já deitou na cama Me beijando Falou que eu era o amor Da sua vida E me amou chorando Era só você e eu Na hora do adeus Você bateu aquela porta E já deitou na cama Me beijando Falou que eu era o amor Da sua vida E me amou chorando Era só você e eu Eu ia te dizer adeus Mas mandei E a galera dos paredontos Estourando a máquina de sentimento Eu falo que vou terminar Você começa a chorar E mudar de assunto Eu respiro fundo E você dá um gole na minha bebida E pede só mais uma despedida Na hora do adeus Você bateu aquela porta E já deitou na cama Me beijando Falou que eu era o amor Toda sua vida E me amou chorando Era só você e eu Eu ia te dizer adeus Mas não deu Mas não deu Mas não deu Eu A máquina de sentimento Fotos e lembranças Espalhadas pelo chão Aqui no meu quarto Aqui no meu quarto Sozinho com a solidão Imaginando Imaginando se você pensou em mim Quando me deixou aqui Uma em 15 da manhã Tomando o meu uísque Pensando em ti Esperando amanhecer Na esperança De te ver comigo aqui Comigo aqui Foi o que eu sempre quis Vem me fazer Vem me fazer feliz Vem me fazer feliz Fotos e lembranças Espalhadas pelo chão Aqui no meu quarto Sozinho com a solidão Imaginando se você Você pensou em mim Quando me deixou aqui Uma em 15 da manhã Tomando o meu uísque Pensando em ti Esperando amanhecer Na esperança De te ver comigo aqui Comigo aqui Foi o que eu sempre quis Vem me fazer Vem me fazer feliz Vem me fazer feliz Fotos e lembranças Fotos e lembranças É pra tocar no seu coração É pra tocar no seu coração E no seu paredão Escuta aí ó Te falei mas você não me ouviu Quis viver na ilusão Um vazio que você deixou em mim Maltratou meu coração Não ligou pra minha solidão Não ligou pra minha solidão Tinha que acabar assim Será triste Será triste uma noite sem você Mas será o melhor pra mim Não importa o que me faça Não tem paixão quando me abraça Sem destino para longe Eu sei que vou Eu irei em busca de um novo amor E quando despertar Não irá me encontrar Quem sabe aí meu pintor Vez você consiga entender Que a minha vida não pertence a você E quando despertar Não irá me encontrar Quem sabe aí meu pintor Vez você consiga entender Que a minha vida não pertence a você De você só vou lembrar-me Quando tudo começou Com você é a mulher Que eu sempre sonhei em mim também Pois você meu bem mudou Pois você meu bem mudou Pois você meu bem mudou Acho que você não entendeu Que quando amor se acaba Na verdade nunca se amou E siga seu caminho Que eu vou Em busca do meu Acho que você não entendeu Que se acabou Meu amor não terá mais uma vez E por favor não tente me achar Você não gostaria do que vai encontrar Então verás que sou feliz com esse amor Como jamais serei Com você Com você Com você Com você Com você Acho que você não entendeu Que quando amor se acaba Com você Com você Com você É a cachaça entrando E a verdade saindo Quero em meu lugar Deixaria Deixaria do jeito que tá Você ficar carente Eu te uso e te devolvo Eu te uso e te devolvo Pro seu titular Como é que ir pra trás Como é que ir pra trás Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais Como é que ir pra trás Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais Mais do que um ser que só faz amor selvagem Quero te ver acordar sem maquiagem Seria um jeito certo se meu coração Fosse um pouco mais discreto Não bater sem beat forte Onde tem que ser discreto Enxergasse o sentimento em corpo Que teoricamente tinha que ser Apenas um objeto Como é que tu atrás? Como é que tu atrás? Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais Como é que faz? Como é que faz? Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais Mais do que um ser que só faz amor selvagem Quero te ver acordar sem maquiagem Quero te ver acordar sem maquiagem A noite passada vi você discutindo Com seu namorado Com seu namorado parecia infeliz Você olhava pra mim Queria fingir Então diz pra esse cara Chega agora é o fim Ele te deixa em casa Ele te deixa em casa todo fim de semana E sai com os amigos pra se divertir E você não percebe Ele tem mais de vinte mulheres Por que você não vê? E você não entende por que Será que não sente pra que vai se prender? Chora Toda vez que me vê Chora Eu quero você Chora Sinto falta desse amor Chora Ele não te merece Por que não esquece Se aquece meu calor Chora Toda vez que me vê Chora Eu quero você Chora Sinto falta desse amor Chora Ele não te merece Por que não esquece Se aquece meu calor Um abraço pra todos os paredões Estourando a macra de sentimentos Ele te deixa em casa todo fim de semana E segue os amigos pra se divertir E você não percebe ele tem mais de vinte mulheres Por que você não vê? Mas você não entende por que Será que não sente pra que vai se prender? Chora, toda vez que me vê Chora, eu quero você Chora, sinto falta desse amor Chora, ele não te merece Por que não esquece Se aquece meu calor Chora, toda vez que me vê Chora, eu quero você Chora, sinto falta desse amor Chora, ele não te merece Por que não esquece Se aquece meu calor Isso é Fabrício Sam A Máquina Chegou A Máquina de Sentimentos Você fez tudo o que eu pedi pra você não fazer E conseguiu me perder logo pra você Sabia que não ia me escutar Solte a minha entidade real Você fechou seus olhos, tampou os ouvidos Se fez de mudo e acordou em desespero Na fragua com seus próprios erros Tão dizendo por aí que nunca se esquece um amor Vai com calma, espera aí O que foi mesmo que você falou Tão dizendo por aí que nunca se esquece um amor Vai com calma, espera aí O que foi mesmo que você falou Você fechou seus olhos, tampou os ouvidos Se fez de mudo e acordou em desespero Na fragua com seu próprio, tampou os ouvidos Você fechou seus olhos, tampou os ouvidos Você fechou seus olhos, tampou os ouvidos Você foi a melhor coisa que eu nunca tive A Máquina de Sentimentos Procurei em outros braços Procurei em outros braços, senti seu calor Procurei em outras botas, senti seu sabor Procurei em outro corpo, um perfume seu Mas meu coração, não te esqueci O amor é assim Chega de repente, faz a gente se perder Tá marcado em mim Não sai do pensamento, querendo me enlouquecer Pode ir embora Deixe as lembranças que já estarão de nós dois E a qualquer hora Vai se arrepender e a saudade vem depois Não adianta Segue seu caminho sem lembrar que um dia eu fui O amor da sua vida Vai fechar a porta Faz como se tudo não passasse de ilusão Me ignora Destrói o sentimento e vai atrás de outra paixão Esquece tudo Prometo não chorar e nem tentar te convencer Que um dia amei você Em nome de FS Produções Loja te indico Alexandre Impacto Simbora Remer, Sobava e Silva Chama O amor é assim Chega de repente, faz a gente se perder Tá marcado em mim Tá marcado em mim Não sai do pensamento, querendo me enlouquecer Pode ir embora Deixe as lembranças que já estarão de nós dois Que a qualquer hora Vai se arrepender e a saudade vem depois Não adianta Segue seu caminho sem lembrar que um dia eu fui O amor da sua vida Vai fechar a porta Vai fechar a porta Faz como se tudo não passasse de ilusão Me ignora Destrói o sentimento e vai atrás de outra paixão Esquece tudo Prometo não chorar e nem tentar te convencer Que um dia amei você Eh, 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 eh